Gente, olha só, e o SEBRAE e a Associação Integra Costa Leste realizaram nesta segunda-feira o Encontro de Desenvolvimento Territorial da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Ações que vão desenvolver a região no próximo ano foram apresentadas aí durante esse encontro. Com o objetivo de promover e fomentar o desenvolvimento sustentável da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, composta por 11 municípios através dos quatro eixos prioritários Educação, Saúde, Turismo e Desenvolvimento Econômico, nesta segunda-feira foi realizada na sede do SEBRAE de Três Lagoas o último encontro deste ano. Lideranças dos 11 municípios da região e de outras cidades participaram do encontro. A gerente regional do SEBRAE, Josi Signore, falou do evento. Este encontro é para trazer para nós a celebração dos feitos de um ano tão complexo, um ano de pandemia, de tudo aquilo que realizamos e também para nortear o trabalho de 2022. Durante o evento foram realizadas oficinas com quatro eixos educação, saúde, turismo e desenvolvimento econômico. Estes grupos possam, na reestruturação feita para o ano que vem, eles também antecipem os seus feitos e as suas ações, porque é um ano atípico novamente, é um ano político, é um ano em que muda tudo, né? O contexto, por exemplo, das reuniões, os municípios são muito politizados. Então nós queremos fazer com que 2022 seja um ano produtivo, seja um ano em que o desenvolvimento destes municípios dentro do Integra Costa Leste tenha mais voz. Durante o evento realizado aqui no SEBRAE de Três Lagoas, a gerente regional falou sobre a possibilidade da instalação de uma nova fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul, que poderá ser instalada no município de Inocência, Aparecida do Taboado ou Água Clara. Sim, nós tivemos uma live há pouco tempo com o secretário Jaime Verruque, que hoje é o nosso presidente do Conselho do SEBRAE, junto com o nosso diretor, Cláudio Mendonça, e ele disse, vocês hoje estão deslumbrados com um grande investimento em Ribas, mas haverá um outro grande investimento ainda na celulose para os municípios da Costa Leste. Não sabemos qual é o município, mas sabemos que teremos outro grande investimento. Assim como os nossos municípios estão recebendo muito investimentos, a mineradora que também se instala em Inocência. Temos hoje uma grande empresa chegando em Aparecida do Taboado, por isso o gestor, o prefeito não pôde estar aqui. E ele trouxe vários contextos de desenvolvimento na live, para que nós também tenhamos, na nossa atuação, nos nossos eixos, o direcionamento certo. Além do desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do turismo na região também esteve em pauta. Inclusive, o empresário e prefeito de Andradina, no estado de São Paulo, Mário Celso Lopes, esteve presente para falar do empreendimento turístico Aqualinda, que está em fase de construção em Andradina e que poderá contribuir com o turismo regional. Estamos muito próximos, né? E não tem essa divisão de estado. Existe aí uma união regional mesmo, né? Nós estamos aqui no extremo oeste paulista, e do lado de cá, nós estamos no extremo leste, sul-mato-grossense. Então, essa união, essas duas forças, é muito importante para o desenvolvimento nosso. Mário Celso explicou de que maneira o empreendimento turístico Aqualinda poderá contribuir com o turismo na região da costa leste de Mato Grosso do Sul. Os dois lados aqui da costa do Rio Paraná, e o clima, tudo é muito favorável para o desenvolvimento do turismo. Eu creio que essa vai ser a nova onda do desenvolvimento da nossa região. A Aqualinda ia ser inaugurada em dezembro, agora ficou para fevereiro? Isso mesmo. A Aqualinda está ali na fase final de estruturação, de montagem, né? E, infelizmente, não deu para terminar esse ano, mas estamos programados aí para dia 22 de fevereiro. Está fazendo aí um soft opening, uma abertura experimental aí do parque, que certamente o ano que vem vai funcionar todo o vapor. O empresário Joaquim Barbosa, presidente da Associação Integra Costa Leste, falou da importância desse trabalho da associação. Desde o início, em 2017, nós participamos desse grupo líder da Costa Leste, né? E depois que encerrou os treinamentos, há um ano e meio, quase dois anos, junto com o pessoal do SEBRAE, nós criamos a Associação Integra Costa Leste, que é os 11 municípios aqui da Costa Leste, e com os quatro eixos, né? O turismo, a parte de saúde, né? Planejamento. A gente estava sempre procurando o melhor para esses eixos, né? E tem muito o que fazer, principalmente na saúde e educação. E o turismo, nós estamos já, como se diz, há bastante tempo já fazendo esses investimentos no turismo em Transagosto, principalmente em Transagosto. Só que nós queremos agora unir os 11 municípios para criar as rotas turísticas da Costa Leste, né? Então, nós temos aqui o Torneio de Pesca em Transagosto, que já é o maior sucesso nacional. Então, nós queremos criar os próximos também, né? As próximas da cidade, para que não caia também na mesma época daqui de Transagosto. Então, isso aí, na saúde, nós vamos fazer um sistema de consórcio dos municípios para conseguir um melhor resultado na saúde e na educação, né? Então, isso aí tudo é a união de 11 municípios para o melhor dessa região nossa, aqui da Costa Leste, que estava um pouco sumida. Antigamente era Bolsão, esquece esse nome, Bolsão. Agora, a Associação Integra Costa Leste, que já tem o CNPJ, já tem o Estatuto, para integrar esses municípios, para esses quatro eixos deslanchar melhor a nossa região. Silvio Barros, ex-prefeito de Maringá, também participou do encontro, para falar sobre governança participativa. O que nós estávamos tratando era justamente de estimular a equipe de lideranças que constituiu a Associação Integra, para a responsabilidade e o compromisso que eles têm na construção de um planejamento futuro para o desenvolvimento regional. Educação também foi um dos assuntos discutidos durante o encontro. As ações desenvolvidas neste ano e as metas para 2022 foram apresentadas. Segundo a professora Terezinha Bazé, os resultados foram satisfatórios. São resultados muito satisfatórios pela própria fala dos secretários de educação, aprendizagem e outra coisa, o incentivo. E porque nós temos modelo, cada secretário é modelo para o outro, na sua troca de experiência. Então, hoje, a região Costa Leste, ela tem um grupo de vanguarda para a educação. Nós estamos unidos, nós nos identificamos e nós lutamos para qualquer município possa vencer as suas dificuldades com a sua própria autoajuda e a autoajuda do próprio grupo. Obrigado. Obrigado.